MUNDOS DISTINTOS TÃO DIFERENTES COM A MESMA FINALIDADE E NESTA VIDA TODOS BUSCAMOS A FELICIDADE NÃO IMPORTA ODE SEJA O TEU LAR Ou A LÍNGUA QUE VOCÊ FALAR DIFERENTES FORMAS DE PENSAR VIOS CORRENDO PRO MESMO MAR QUE NÃO HÁ NADA NESSE MUNDO QUE NÃO SE POSSA ALCANÇAR FAZ AMOR E A FRATERNIDADE SÓ UNIDOS QUE VAMOS GANHAR SÓ UNIDOS QUE VAMOS GANHAR QUE NÃO SE POR